Ação Social Cresce Alecrim. Hoje realizou-se uma ação social maravilhosa com a presença de Dom Mertran e da jornalista Débora Cetim. A ação foi realizada pelo Movimento Brasil Capital do Império na Cidade Estrutural, uma sociedade de Brasília, onde está situada a Cresce Alecrim. É visível a alegria e satisfação, tanto no rosto dos pequeninos, como também na expressão de felicidade do príncipe Dom Mertran. Que mais ações como essas se realizem por todo o Brasil. As crianças são o futuro da nação brasileira.